Olá, meu nome é Pathy Begueto, eu tenho 29 anos, sou formada em arquitetura e trabalho com teatro e tecido acrobático aqui em São José dos Campos. Eu estou aqui para ensinar vocês a como conquistar um homem. Não que essa seja a minha especialidade, mas procurando alguns blogs e sites, peguei algumas dicas tão legais que eu preciso compartilhar com vocês. Primeira dica, mexa no cabelo enquanto fala com ele. Oi, tudo bem? Tudo. Você vem sempre aqui? O que aconteceu? Ai, moça, me ajuda. Ai, peraí, peraí. O moço surpreendeu o dedo, peraí. Ai, escute. Moça, peraí. Ai, Tia. Segunda dica, olhe para ele como se o seu olhar pegasse fogo. Mas você é lindo. Tem alguma coisa nos seus olhos? Não. Eu preciso ir embora. Terceira dica, mostra-se interessada no que ele está falando. Para isso, use o toque. Passe a mão no braço dele quando ele ser alguma coisa interessante e também dar aqueles soquinhos no braço do rapaz enquanto ele fala alguma coisa muito interessante. É uma boa dica. E nós estávamos na praia e a gente nadando, nadando, nadando. E aí a gente avistou um tubarão. Nossa. Mentira. É verdade. É verdade. Mentira. É verdade. É verdade. Ai, é verdade. Ai. É mentira. Não, não, é verdade. É mentira. É, se não der certo, isso nos leva para a nossa quarta dica. Seja uma mulher interessante, tem um bom discurso sobre você mesma. Na verdade, eu já sou uma estrela. Você é uma estrela? Eu sou artista, eu sou uma estrela, eu sou maravilhosa, eu sou uma ótima pessoa. É. Vou falar estrela. Eu sei virar estrela, quer ver? Claro que você quer. Peraí. Um, dois, três, e... Ai, meu Deus, minha barriga sarada apareceu. Vou virar de novo, hein. Olha lá. Quinta dica. Use e abuse da voz grave. A voz grave pode ser muito mais sensual. Oi, tudo bem? Oi. Qual que é o seu nome? É Bárbara. Tá tudo bem com você? Tô ótima. Que legal. É bom saber. Beijo. Ótimo. Sexta dica. Não se preocupe em falar tanto. O silêncio faz parte do jogo. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Não gosto de falar muito. Não. Fala comigo, poxa. Que relação é essa? Que situação? Então, vamos agora para a sétima dica. Se a conversa se feriu, use do seu bom humor. Homem adora mulher que eu faça rir. Fui no banco. Ai, eu olhei pra mulher e falei assim... Nossa, que dinheirão todo é esse? Ela falou assim pra mim... Não é da sua conta! Às vezes eu sou tão engraçada, né? É. Eu sou. É. Oitava dica. Seja sempre verdadeira. Não minta. O que fez você sair comigo? Ah. Seu dinheiro, né? Bom. Nona dica. No primeiro encontro, evite falar sobre casamento, namoro, filho, ter casa na praia, comprar um castelo. Por favor. Peraí, eu tenho uma surpresinha pra você, tá? Tenho uma surpresa pra mim. Feche o olho. Nossa, primeiro dia de encontro já com surpresa. Que delícia. Feche o olho. Não abre. Tá bom. Não abre. Tá bom. Tá bom. Tcharam! Ai! Décima e última dica. Se você gostou dele, troca em telefones. Se não gostou, saia de fininho. Não maltrata de sei lá que uma amiga sua tá precisando muito da sua ajuda e que você precisa ir embora. Faça telefone. Telefone? Passar? Ah, é nosso mesmo. Não sei. É, claro, é. Peraí, olha, vibrou agora. Peraí, deixa eu ver, meu amigo ligando. Alô? Oi? Claro! Não, tô indo. Não, não, sim, sim, tô indo agora. Não, beleza, 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 beleza. Ó, eu tenho que ir embora, minha amiga tá precisando de mim. A gente se esbarra aqui outro dia, eu passo meu telefone pra você. Tá ok? Não, 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 já passa aí, já fala aí. Não, é, é, a gente, não, fica, fica aqui, a gente se encontra uma hora e a gente conversa. Mas eu vou ficar aqui, não, eu vou com você. Não fica, não. Eu vou com você. Não. Bom, se nenhuma dessas dicas der certo, siga a sua intuição.